Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Kênia e esta é a disciplina Arte e Cultura Musical Brasileira. Sou professora Kênia Silva Martins Freitas, professora EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Sou graduada em Pedagogia e Música e especialista em Educação Infantil e Alfabetização e em Música. Atuo com projetos de extensão na área de artes e projetos de música na comunidade com corais e também aulas de música. A ementa da nossa disciplina. Nós vamos falar sobre arte, história da arte, o que é arte, obras de arte, arte na pré-história e idade antiga e média, enfim. Vamos falar sobre as influências culturais na música popular no Brasil. Nós temos, vamos falar sobre modinha, lundu. Vamos falar também sobre muitos compositores brasileiros. Qual a influência dos compositores também europeus na nossa música? Vamos falar sobre muitos tipos de música, né? Por exemplo, o samba, o rock, hip-hop, mangue, entre outros. Então, a nossa ementa é muito interessante e vai ser bem vasta. Qual é o objetivo geral da disciplina? Apresentar um panorama da produção das artes e suas principais manifestações ao longo da história. Além de possibilitar ao estudante o conhecimento elementar e panorâmico dos aspectos históricos, estruturais e estilísticos da música brasileira erudita e popular. Períodos, estilos, principais gêneros, compositores, intérpretes e obras e também seus contextos. Bem como a influência dos diversos povos e culturas na música brasileira. Nós teremos quatro unidades temáticas. A primeira unidade temática, nós vamos falar sobre a história da arte, história da música, as relações entre arte e cultura, música na colônia, música indígena e afro-brasileira. Na segunda unidade temática, nós vamos falar especificamente sobre música brasileira, os seus compositores e também os artistas brasileiros. Na unidade temática 3, vamos falar sobre o rock nacional, samba e pagode, hip-hop, mangue-beat, funk e reggae nacional. Então, vários estilos. Nós teremos duas atividades de percurso. A primeira atividade de percurso será um questionário valendo 50 pontos. A segunda atividade de percurso é uma atividade de extensão curricular, que é uma tarefa também valendo 50 pontos. As nossas avaliações, nós temos uma avaliação regular que ao final da disciplina valendo 100 pontos e um exame final caso você não alcance a média. No caso, este exame final tem o valor de 60 pontos. Até a próxima aula! Educação à distância, mudando realidades.